Música Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um Ligado no Estádio na tela do SBT Interior pra você que nos acompanha em todo o Noroeste Paulista, estamos de Presidente Prudente até São José do Rio Preto passando por Aracatuba, são mais de 160 municípios, são mais de 4 milhões de telespectadores nos acompanhando e a sua manhã de sábado, esse dia 22 de agosto, promete aqui no nosso programa, vamos falar de Olimpíadas estamos há um ano das Olimpíadas do Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos uma única representante, a Lucimar Teodoro nós vamos falar da matéria que nós fizemos com ela, ela está se preparando pra tentar conquistar um índice olímpico pra essa competição, e o melhor de tudo, vamos falar do Campeonato Brasileiro na sua vigésima rodada e tem muitas matérias especiais pra você, esse é o Ligado no Estádio, nessa manhã gostosa de sábado um bom dia pra você, e a gente começa falando já, justamente, da Lucimar uma atleta que passou por alguns perrengues, contusões, e agora está de volta, está na ativa pra tentar conseguir o índice pra fazer o seu 4x400 com barreira ela também faz direto, faz os 400 metros também rasos, e a gente foi lá bater um papo com ela como é a preparação precária, por sinal, mas consegue muitas medalhas e muitos índices, cara essa menina é guerreira, e superou muitos obstáculos, literalmente e a gente mostra pra você a partir de agora aqui no Ligado no Estádio, confere aí Superação Passar por cima Passar ou ir além Ser ou ficar superior Sobrelevar-se Superar a expectativa Vencer, subjugar Dominar, dobrar Superar a resistência do adversário Fazer desaparecer Remover, resolver Superar todas as dificuldades Superação Guarda essa palavra para a continuidade da nossa matéria Enquanto isso, vamos falar de um esporte olímpico que já trouxe felicidade e muitas conquistas pelo mundo afora E a nossa personagem de hoje já passou por tudo que o esporte pode oferecer Glórias e tristezas Antes, vamos conhecer a nossa campeã Nossa multicampeã é primeira colocada no 4x400 ibero-americano Bronze 4x400 no Pan-Americano 2003 de Santo Domingo Recordista sul-americano de 400 metros com barreira E tem 3 Olimpíadas Nosso primeiro encontro com a campeã foi na academia que treina Onde passa boa parte do tempo melhorando a sua parte física E fazendo fortalecimento físico na sua panturrilha Que lhe tirou das competições importantes e também um dos motivos da sua parada temporária Estourei meu solo nas Olimpíadas de 2012 em Londres E eu fiquei dois anos parada Aí eu não ia voltar mais Eu desisti porque toda vez que eu voltava a treinar eu sentia novamente Voltava a treinar eu sentia Então por isso que eu tinha desanimado Eu falei, ah, vou parar, melhor eu parar Porque não tinha como Continua sem apoio, né? Continua sem Continua sem apoio, continua sem patrocínio E onde eu treino também não ajuda muito E o marido? Treinador, fisioterapeuta e até patrocinador Isso mesmo O Claudio, o Claudinho, como todos conhecem Resolveu arregaçar as mangas e mostrar que não era Tati A Lua é um atleta, assim, que tem uma experiência muito grande É um atleta que tem o talento O que incomodava era um pouco de lesão Então como machucava O atleta ia pra lá pra baixo Ficava bem abaixo, ficava triste Não conseguia competir Então aí é onde eu entrei nessa parte Tentar reanimar Psicológico Tentar reanimar Tentar fazer ela acreditar que ela era capaz Porque afinal Quantas vezes você vai disputar uma Olimpíada aqui no seu país de origem? Então a oportunidade era essa Era fazer ela acreditar que os Jogos Olímpicos estão aí E que ela tinha condições de participar Quem te apoiou? Quem te fez acreditar? O meu incentivo maior Foi o meu esposo, o Claudio, né? Ele falava, volta, volta Você tem condições ainda Mas assim Ele não entendia a dor que eu sentia Não era porque eu não queria voltar Era a minha alimentação que eu estava De treinar Às vezes um trote já incomodava Parecia que estava ficando uma faca rasgando Então assim Não dava mesmo pra bater o pé no chão Então às vezes eu não queria por causa disso Mas ele ficava Vamos, volta, volta Você tem chance 2016 tá aí Tá pra gente recuperar Ih, rapaz Eu fui desafiado Eu vou fazer um mini-circuito aqui Enfim Tá pra fazer bosta, né? É mesmo? Vamos lá São 20, gente Acabou? Acabou? Agora nós vamos lá pra pista Vou pra pista Vou já em volte Fazer uma barreirinha Já em volte Chegando Já já Vamos continuar mostrando Essa matéria Muito legal Da Lucimar Que merece Todo o nosso apoio Ela tá sem patrocínio De alguém Tá aí nos assistindo Ajudar essa garota Já pensou? A única representante Da região noroeste Que pode Ir pras Olimpíadas Do Rio de Janeiro Só precisa de apoio Só isso que ela precisa Bom Tá querendo ganhar A camisa do Neymar Você já participou Ainda não? Então entra aí Nas nossas redes sociais Do SBT Interior SBT Interior Ligado no esporte Ligado no estádio Pra você Ganhar Uma camiseta Uma não Essa camiseta Do Neymar Meu bom Dá uma olhada Minha garota Meu garoto Você que seleciona A camiseta Você já tem A do Neymar Autografada por ele? Não tem? Pode ser sua Então participe aí Das nossas redes sociais Ligado no estádio Lá no Facebook E aí Você quem sabe Pode levar Essa camiseta Pra casa Outra coisa Mandou a foto já Com a camiseta Do seu time Já mandou o seu vídeo Falando por que Que você curte o SBT Interior Curte aqui o nosso programa Manda aí seu vídeo Pra gente Rapidão 15 segundos E aí a gente coloca Aqui no ar pra você Tá certo? Vamos comercial né? A gente volta já Campeonato Brasileiro Estamos de volta Ligado no estádio Tem mais uma rodada Do Campeonato Brasileiro Tá pegando fogo Não tem mais volta Perdeu Perdeu Agora Quanto menos pontos O seu time fizer Mais perto da vala Perto da Série B Ele vai chegando Ou Quanto mais o seu time Vai ganhando Mais perto de uma Sul-Americana Mais perto do título Ele vai chegando Então Ó Cruze os dedos aí Que o seu time Pode estar Nesse Bololô Todo que a gente Tá falando Hoje Seis e meia Tem Santos Na Vila Contra o Havaí Tem Goiás Em casa Jogando contra O fraquinho Vasco Tem também As nove e meia da noite O Figueirense Enfrentando o Sport Domingo Onze da manhã Tem Ponte Preta Lá No Moisés Bucarelli Contra o Grêmio O Coritiba Enfrenta a Chapecoense Também às onze da manhã Quatro da tarde Tem um jogão Na Arena do Corinthians Corinthians e Cruzeiro Às quatro da tarde Também tem Flamengo E São Paulo No Maracanã Meu Deus Vai pegar fogo Tem ainda Às quatro da tarde O Internacional de Porto Alegre Tentando se recuperar Após o Libertadores Ainda Ainda está na ressaca Da Libertadores Contra o fortíssimo Atlético Paranaense Às quatro da tarde Com certeza Um jogo das duas melhores equipes Do Brasileirão O Palmeiras Que tem o Marcelo Oliveira Que é um baita De um técnico Que conseguiu vender O seu peixe Para Não, o seu peixe não O seu porco Para o time do Palmeiras Que comprou a ideia E o time está jogando Muito E o Atlético Mineiro Do Leverkup Que é um timaço Também E esse jogo Promete pegar fogo Às seis e meia da tarde Certo Senhoras e senhores Bom O programa continua E a gente vai mostrar Mais um pouquinho A última parte Da matéria Da Lucimar Teodoro Que tem esse projeto De Olimpíadas 2016 No Rio de Janeiro Ela consegue Só precisa de apoio Só precisa de ajuda Precisa de patrocínio Cara O marido dela Que banca as viagens A parte médica Ele é fisioterapeuta Está se formando agora Vai ser Doutor em fisioterapia Ele que cuida tudo dela E ele precisa Precisa só de apoio Cara Isso é muito louco E a gente confere A segunda parte Olha só Agora estamos no estádio Onde o atleta Devia ter todas as condições De treino Mas não é assim Por incrível que pareça Estes são os únicos Objetos de treino Da atleta Que mesmo assim Se descontente E pronta Para os novos desafios Mesmo com todas As dificuldades Os resultados São incríveis Vamos ao bate bola Com a campeã Esporte no interior Poderia melhorar? Sim Poderia melhorar muito E trazer também crianças É bom dar Esse tipo de entrevista Porque é bom trazer As crianças Para esporte Para tirar das ruas Tem muitas crianças Que estão jogadas Abandonadas Às vezes até gostam De algum esporte Mas não tem incentivo nenhum Treinos Eu faço alguns improvisos Porque não tem a pista Treina mais ou menos É que É mais técnica de barreira Que eu coloco aqui Na grama Porque não dá Para eu pôr sapatilha Nossa sapatilha Vai prego embaixo Então quando a gente O treinamento O treinamento da gente Já é uma luta Todo dia Uma complicação O atleta sente dor A gente tem lesão Às vezes não tem um fisioterapeuta Às vezes não tem um massagista Não tem um dinheiro Que você possa ali Fazer um ultrassom Uma ressonância que seja Então isso daí Para a gente faz falta sim Mas eu acho que Se o atleta tiver uma cabeça boa For bem focado Acho que a gente chega Que nem Eu tenho meu esposo Que ele me ajuda bastante Nessa parte financeira Então eu dependo dele Para a gente viajar E até as competições Nas provas que eu vou fazer A gente tem que pagar Por prova A gente paga 100 reais por prova Então não é só o gasto da viagem É gasto onde a gente vai ficar É gasto para pagar Para competir Alimentação Alimentação Então assim Isso daí a gente tem que Já pensar uns 2, 3 meses antes Qual competição que a gente vai Para poder ter Esse tipo de gasto Mas para a gente É complicado Olimpíadas Então para os Jogos Olímpicos Funciona assim Para o ano que vem São as 3 primeiras De cada prova Isso não muda Porque como vai ser no Brasil Estão dando prioridade Para os 3 primeiros De cada prova Mas assim Se caso eu não for para o PAN Eu vou continuar treinando Porque tem o Mundial Que vai ser em agosto Então dá para a gente tentar Fazer o índice E ir para o Mundial E caso não dê também Mundial Treinar mesmo para o ano que vem Para os Jogos Olímpicos Vivemos esperado O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperado Lucimar Um beijo para você Claudinho Aquele abraço Força aí Vocês vão conseguir Nós estaremos torcendo Todo mundo vai torcer para vocês Para que vocês consigam Esse índice Para disputar Olimpíadas Não conseguiu agora Nos Pan-americanos Mas Tem troféu Brasil Tem ainda A seletiva Para as Olimpíadas E vai conseguir Tenho certeza absoluta Diz Nós vamos estar lá Conferindo isso Então vamos lá no Rio conferir Combinado produção Combinado Certo Comercial A gente volta já Estamos de volta E a galera Está comprando A ideia De mandar foto Aqui para a gente Dá só uma olhada Aí a galera Mandando foto A galera Que está curtindo Ligado no estádio E também Você que está aí Nos acompanhando Continue mandando Aí as suas fotos Para a gente Nós vamos colocar Aqui no nosso programa Certo Bom Terceiro bloco A gente estava lá Em Penápolis Entrevistando Semana passada A gente mostrou Aqui o Portela Essa semana Um dos ídolos Do Santos Esse cara que também Rodou muito O Brasil todo Ele não pode andar Lá no Rio Grande do Norte Todo mundo adora ele E ele também É um xodó Da torcida do Santos Paulinho Kobayashi E agora Na vida de técnico E agora ele é o técnico Do Penapolense E a gente mostra Para você Um pouquinho Da história Do Paulinho Kobayashi Treino do Penapolense Se preparando Para a Copa Paulista E o técnico do time Chama atenção Pela calma E a história dele É muito boa Rodou por muitos times Do Brasil E do mundo Mas o torcedor Santista em especial Tem um carinho Muito grande Por ele Paulinho Kobayashi E resolvemos fazer Um bate-bola Com o Paulinho E falar um pouquinho De futebol E da sua carreira As equipes Que marcaram A minha carreira O Santos É uma delas O América de Natal Onde eu tenho Muitos títulos Então são equipes Que marcaram Que a gente não esquece Então não vou falar A minha equipe Hoje é Penapolense É onde eu trabalho Eu defendo as cores É Penapolense Mas a gente fica satisfeito De um dia ter trabalhado Nessas equipes E ter deixado A nossa marca Então quando o torcedor Lembra da gente Isso daí é gratificante E faz com que a gente Deixou pelo menos Um legado lá Alguma coisa marcada Para que eles pudessem Lembrar da gente Gol mais bonito É um dos gols Assim mais bonitos Que eu fiz Foi contra o Corinthians No Pacaembu Eu fiz na saída Acho que do Ricardo Pinto Que era o goleiro Cobertura Outro gol que eu fiz Também de longe Quase do meio campo Foi na América de Natal No próprio Santos Eu fiz um gol De meia bicicleta Contra o Guarani Então assim São gols que marcaram A minha carreira Futebol no interior O interior sempre foi Uma potência Principalmente porque Muitos atletas Que chegaram nos times Grandes Vieram do interior Então é A tristeza é muito grande De ver essas equipes O próprio União São João Que eu joguei No União São João De Araras Era um berço De atletas Nós temos aí O exemplo do Roberto Carlos Então a tristeza É muito grande Mas eu acho que Dificulta muito Principalmente Acho que o lado financeiro O interior não tem Uma receita Como tem os times grandes O próprio torcedor É diferente São muitos torcedores Que tem nas equipes grandes O sócio torcedor Que ajuda bastante Os investidores também Então isso aí Atrapalha um pouco É lógico Tem uma porcentagem Talvez de administração Não querendo julgar Nenhum dirigente Das equipes Que fecharam Porém se tiver Uma boa administração As dívidas também Que ficaram para trás Isso aí acaba Atrapalhando bastante Mas eu torço Para que chegue pessoas Investidores Que possam ajudar Essas equipes Trazer novamente Bons atletas Uma boa equipe qualificada E levar novamente O interior Para disputar A Série A do Paulista Até mesmo Uma A2 Que está muito forte Isso daí A gente torce bastante Infelizmente São equipes tradicionais Que acabaram Ficando fora do cenário Penapulense E aqui é uma equipe Que tem Uma Uma Estrutura muito boa Principalmente De CT Alimentação Moradia Para os atletas Isso daí facilita bastante Principalmente Como é muito próximo Do campo Então você Tem como fazer Um trabalho Bem feito Aprimorar os atletas E fazer com que a gente Consiga aí Desenvolver um bom trabalho Com esses atletas E levar a Penapulense A fazer uma equipe Competitiva E forte Para as duas Competições Projeto 2016 O projeto nosso É justamente Fazer uma boa Copa Paulista Para que a gente Possa estar brigando Pelo título Nós temos aí Na competição A possibilidade De disputar Uma Série D Até mesmo De disputar Uma Copa do Brasil Então nosso objetivo É esse E formar uma base Também já Para o ano que vem Para A2 Para que a gente Possa aí Novamente Estar lutando Para voltar A primeira divisão Onde não deveria Ter saído A Penapulense Paulinho Ligado no estádio Ligado no esporte As matérias Do SBT Interior Enfim Muita coisa Você curte aí Nós temos tudo Tudo da nossa região Noroeste A nossa área De cobertura Com toda a qualidade Que o SBT Interior Pode oferecer Para você Certo? Um ótimo final de semana Para todo mundo A gente continua Nas redes sociais Semana que vem A gente se fala Até mais Tchau Tchau